Levando o nome da Capoeira Meu nome é Cristian da Capoeira a gente tem um segundo nome, próprio apelido A intenção da Capoeira é Fit Boog e como a gente viaja com ele levando o nome da Capoeira Porque as vezes o nome o pessoal não lembra muito Então, se o apelido é alguma característica, eu sou baixinha e trocadinha, mas tipo, o meu nome é fã, o meu apelido é polaco, a mesma coisa que ele comentou, se foi o apelido, por ser muito grande. Claro, eu sou um apelido, por exemplo, isso que ele comentou. Hoje aqui a gente veio apresentar, que é o projeto Giga Mulher. O dono do grupo é o mestre do campo, Roberto Diallo, e já faz mais de 10 anos que já tem esse trabalho dentro de escolas particulares, escolas de ensino público também, dentro das vilas, bairros, todos os setores da sociedade, está inserida a capoeira. E a capoeira, essa que a gente vem apresentar hoje, que é a capoeira com a educação infantil, é para crianças de 2 a 6 anos, então é uma capoeira adaptada para a partitária dela, mas é lúdica, é mais lúdica, mais brincadeira, mas ali trabalha também todas as valências, né? O corpo, desde motricidade, lateralidade, então a criança aprende também a parte do ritmo da capoeira, tocando os instrumentos, cantando, e também ajuda também a integração também da criança, que ali também eles estão convivendo junto, porque a roda de capoeira, a gente mostra para eles, a gente precisa de todos, sendo batendo palmas, cantando, tocando instrumentos, né? Então, por isso que a gente precisa de várias pessoas, e todas têm um papel fundamental para a roda da capoeira. Para mim foi, eu sei, de um projeto social, de uma faculdade de família, de uma antiga estrutura familiar, e a capoeira me deu disciplina, concentração, relaxamento de uma pessoa. A capoeira para mim, hoje, além do seu trabalho, é a minha vida, eu respeito a capoeira, como eu, que eu vivo de capoeira já há 8 anos, e ela foi de um trabalho social, de meninos de rua, que conseguiu resgatar vários, e uma dessas sementes fui eu, que já pratico capoeira há 13 anos, e a capoeira para mim é uma princesa. Aqui a gente tem o nosso trabalho no Viamão, que é mais ali, tem centro de Viamão, aqui a gente trabalha em várias escolinhas ali também, Viamão. Também faço trabalho na Restinga, nas ruas da Nanda Magra, 4 do Vermelho, e da Restinga Nova 1, né? Mas quem tem maior número de espaços também aqui em Viamão que dá aula, aí é um escritor. Assim, dentro de Viamão, da grande Viamão, assim, todas as regiões têm um espaço que envolve 16 lugares, e também dentro de Porto Alegre, outros estados, várias regiões de Porto Alegre, nosso grupo hoje, atualmente, dentro do Rio Grande do Sul, vamos colocar, dentro de Porto Alegre até, temos mais de 6 mil integrantes, né? 14 professores, então, assim, tem o nosso site, né? www.camboatarcjv.net, né? Lá tem todas as localidades onde encontrar, como fazer, chegar até a gente, não só em Viamão, como em outras cidades, da grande Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, fora também. A mensagem que a gente, no caso, a gente quer deixar, é principalmente para a criança, que é a nova geração da capoeira, por isso que a gente hoje atua também nesse mercado, que é a educação infantil, né? Porque é dentro da escolinha que elas vão conhecer várias culturas, principalmente a capoeira, que ela está inserida dentro da cultura afro-brasileira, né? E, através da capoeira, elas aprendem também a não discriminar, a conhecer não só a cultura da capoeira africana, mas também outras culturas, e também fazer um agradecimento, né? A Nanda Marga por ter inserido a capoeira também dentro do espaço, né? Porque a gente sabe que é uma escola que é aberta a outras culturas, né? E o meu desejo é que os pais continuem incentivando as crianças, né? A praticarem, porque também é uma atividade física, né? E a capoeira, como o instrutor tinha falado, né? Para muitas crianças, muitos jovens, às vezes, para se inserir na sociedade, eles precisam fazer parte de algo, né? Então, às vezes, eles se identificam com alguma coisa e acontece muito na capoeira. E comigo foi assim, né? Também que eu escolhi a capoeira, até mesmo por isso, porque quando a gente era criança, né? Dentro da vila, para não estar para o lado ruim da vida, que é convívio com a droga, é a marginalidade. Então, o professor da capoeira é também o nosso orientador, o segundo pai, que nos explica, ó, não fazer as coisas erradas. E a partir do momento que a gente começa a dar aula também, a gente aprende a cada vez mais, né? A ter esse cuidado com a postura, né? A dar bons exemplos, porque a gente trabalha com, desde a criança até adolescente de várias idades. Inclusive, a gente tem pais também que nos procuram, entrando com a gente. Então, a mensagem que eu quero deixar é que o pessoal continue valorizando essa arte, que é brasileira. E através dela também valorizar outras culturas, para cada vez mais fortalecer o povo brasileiro e o mundo todo. Música 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 Música